Aplausos 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 E não doar em todo o mundo E espalhará por todo o chão A escutará Se eu conseguir desistir Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia só gemido se ouvirão O ódio e dor Se farão sentir Na escuridão E não vai tirando de mim E quem será a mim Com todo o ar em todo o seu favor E espalhará Pois todo é dor Na escuridão Amor Os carros que mexeram e mexeram E Jesus Se virá E quem será a mim 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 E quem será a minha E quem será a mim E sofrer Sem problemas Você não gosta de gostar Se Jesus é quem faz me dar A escuridão De volta vem a erudar Somos demais Que salvará Não deixes que teu coração Posso clamar Não deixes que teu coração Você não gosta De volta vem a erudar Tchau, tchau.